Você quer melhorar seu inglês jurídico? Uma forma muito eficaz de aprender é ouvindo podcasts. Hoje eu vou te dar três dicas excelentes aqui no Canal Direito com Elas. O que eu gosto muito nesse podcast é que ele é feito por dois advogados americanos que são professores de inglês jurídico para estudantes estrangeiros. Então, ele é um podcast focado em non-native speakers of English. Os episódios são de 15 a 30 minutos e podem ser entrevistas com multilingual lawyers, como, por exemplo, um muito interessante com o Lucas Rezende, que é um advogado brasileiro que atua com immigration law em Nova York. Ou então, eles comentam artigos jurídicos. No episódio 26, que eu adorei, eles falam sobre um artigo da American Bar Association sobre incivility. E o Steven é fantástico. Ele fica procurando sinônimos para várias palavras que aparecem nesse artigo. E ele usa essas palavras várias vezes em diferentes contextos. Quando você termina de assistir, essas palavras estão literalmente grudadas na sua cabeça. É muito bom. Recomendo. Número 2, How I Lawyer Podcast by Jonah Perlin. Jonah Perlin é professor na Georgetown University in Washington. E nesse podcast, he interviews lawyers about what they do, why they do it, and how they do it well. Usando as palavras dele. São episódios um pouco mais longos, em média 40 minutos. E o foco é o estudante de direito que ainda não sabe muito bem em que área que ele quer atuar. E ele quer saber exatamente como é o dia a dia de um advogado que atua nessas diferentes áreas, das mais variadas. Por exemplo, E por aí vai. E eu gostei muito do episódio número 8, onde ele entrevista uma public defender. É com certeza um podcast para alunos mais avançados, porque como eu disse, ele não é focado em non-native speakers. Mas vale a pena, você pode também trabalhar com a velocidade de reprodução do seu áudio e ouvir um pouco mais devagar. Ele realmente é muito interessante. Número 3. Study Legal English, by Louise Kolbecki. A Louise é britânica, ela estudou direito, ela é professora de inglês jurídico. E o podcast dela é também focado no non-native English speakers. Esse podcast tem episódios de seis minutinhos até quase uma hora. E são ou entrevistas com pessoas de muito peso, como por exemplo, Ken Adams, que é o guru da redação contratual em inglês. Ou então, monólogos, onde ela fala sobre alguma área do direito, ou ela lê algum artigo jurídico em voz alta. E ela tem um sotaque maravilhoso, British, beautiful British accent. Olha eu tentando fazer igual. Bom, o último episódio dela é sobre Real Estate Law, ou Real Property Law, são sinônimos. E ela fala, você aprende um monte de vocabulário sobre Real Estate Law. E no final, que eu achei super legal, ela faz um quiz, uma provinha. Então, ela faz uma pergunta sobre algum dos termos que ela comentou no monólogo dela. E aí, você escuta um pip, que é o momento de você pensar na resposta. E logo em seguida, ela fala a resposta. É super legal e bastante didático. Recomendo. Depois que você ouvir esses podcasts, conta pra mim, comente. O que você achou? Qual episódio você ouviu? Achou interessante? Você achou fácil? Achou difícil? Deu pra expandir seu vocabulário? Eu estou muito interessada em saber a sua opinião. Muito obrigada por assistir. Tchau, tchau. E eu te vejo na próxima vez. Tchau, tchau.